O Presidente da República pediu o apoio da população para as reformas, principalmente a reforma da Previdência, porque dessa forma a economia do Brasil começaria a se destravar e os investimentos começariam a aumentar no país. Na realidade, os investimentos dependem de dois grandes fatores. Do primeiro, do ambiente de negócios, da melhoria de vários fatores como taxa de juros, acesso ao crédito e o outro são as expectativas. Aí sim, as reformas têm um papel fundamental. A reforma da Previdência sendo aprovada é uma sinalização de que o governo tem condição de realizar as reformas subsequentes. E com isso, você poderia acreditar no Brasil para investir em médio e longo prazo. Portanto, é preciso nesse momento termos um pouco de paciência, porque vão demorar alguns meses para que a nossa economia possa voltar a crescer. Mas, principalmente, é preciso que o governo mostre que veio com a aprovação da reforma da Previdência. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti